O ministro interino da saúde, Ricardo Barros, disse que o país não conseguirá mais garantir que todos tenham acesso à saúde pública. Para isso, ele aposta nos planos privados. Um grupo criado por Michel Temer irá propor a redução de exigências mínimas para os planos de saúde, abrindo caminho para a comercialização dos chamados planos populares, com uma cobertura limitada. Além disso, o Senado está prestes a votar uma proposta que retira a obrigatoriedade de gastos estatais em saúde e educação, o que poderia levar a uma perda de R$ 45 bilhões na saúde já em 2017. Diversas entidades denunciam que estas medidas aumentariam a precarização do SUS e visam apenas beneficiar as empresas privadas. Elas lembram que os planos de saúde já cometem abusos, como negações de cobertura, além de barreiras de acesso para idosos e doentes crônicos, reajustes proibitivos, rescisões unilaterais de contratos e demora no atendimento. Ou seja, o modelo novo só pioraria este cenário. Legenda por Sônia Ruberti